Hoje eu vou contar uma história surreal de um hacker que eu admiro muito, mais que no passado ele aprontou algumas. E ele acabou tirando do ar a maior rede social do mundo por conta de um experimento que ele fez explorando uma vulnerabilidade que ele descobriu. Um experimento esse que certamente fugiu do controle dele. E a gente vai além de comentar sobre o hacker e de ver toda a história dele. A gente vai ver os detalhes técnicos, inclusive ver o exato código que ele usou pra causar todo esse caos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e esse aqui é o canal da galera que ama tecnologia e hack. Hoje a gente vai falar da história do Sammy Kankar, um dos hackers que eu mais admiro e que tem várias pesquisas animais. Inclusive eu já comentei dele aqui no canal, naquele vídeo que eu fiz um paralelo das invasões que rolavam no jogo Watch Dogs com o que pode acontecer aqui no mundo real. Se você quiser ver esse vídeo depois, tá aqui nos cards. Naquele vídeo eu mostrei um projeto dele, uma pesquisa dele, com o software que ele rodou dentro de um brinquedinho de criança e que conseguia abrir vários modelos de portões de garagem em segundos. É uma coisa de louco. E sim, esse é o nível das pesquisas do Sammy. Tem muita coisa, é muito massa. Mas a verdade é que o passado do Sammy guarda uma história e tanto e é pra ela que a gente vai agora. Vamos voltar pra 2005 quando o Sammy tinha 19 anos de idade. Naquela época a rede social mais popular da internet era o MySpace. E talvez você nem se lembre dessa rede porque ela não teve lá tanta popularidade aqui no Brasil, mas só pra você ter uma noção de como ela era relevante. Em 2006 ela chegou a passar o Google como sendo o site mais acessado nos Estados Unidos durante um mês. E o MySpace permitia uma série de customizações nos seus perfis. Você podia editar o estilo do seu perfil inteiro, colocar uns blocos de texto, mudar o background e tudo mais. Inclusive se você procurar por MySpace no Google Imagens agora, você vai ver vários registros de prints de perfis daquela época. Todos bem cara de internet antiga, todos bizarrões com umas imagens, umas customizações horrorosas. Que era bem a cara de coisa dos primórdios da internet. E como parte do seu poder de personalização, eles permitiam que os usuários usassem algumas tags HTML em seus perfis. E eu tô ligado que com essa deixa, eu sei que alguns escritos aí que já são mais antenados com o hacking, já devem estar até imaginando onde isso aqui vai chegar, né? Dependendo de quais tags ou quais atributos HTML o site permitiu uso nos perfis, pode ser que tenha formas do usuário escrever um HTML no perfil dele, que leve a execução de scripts JavaScripts na página. Com isso, o script que foi ali de escolha do usuário, seria rodado num navegador de todo mundo que fosse ali visitar o perfil dele. Isso significa que o autor desse script poderia forçar o navegador desses visitantes, né? Dessas vítimas, a fazer o que ele bem entender na sua sessão de navegação na rede social. Essa possibilidade de executar um código JavaScript de escolha do atacante numa página de terceiros, é justamente a definição da vulnerabilidade que a gente chama de cross-site scripting. E essa falha já apareceu bastante aqui no canal, como no vídeo da minha falha do Outlook ou no vídeo da minha falha do e-mail da UOL. O Sammy, então, decidiu explorar essas personalizações do perfil do MySpace pra tentar chegar numa execução de JavaScript, ou seja, ele queria achar um cross-site scripting ali. Mas é claro que a galera que desenvolveu o MySpace sabia dessa possibilidade, e então eles tentaram criar um sistema que permitisse apenas o que fosse necessário realmente ali pros usuários fazerem algumas customizações nos seus perfis. Eles tentaram eliminar todas as formas disso de chegar na execução de JavaScripts. Pra começo de conversa, eles só permitiam algumas poucas tags HTML, como a A pra criação de links, a IMG pra inserir imagens, e também a tag div. Então não daria pra simplesmente escrever uma tag script, que já levaria à execução direta de um JavaScript, que seria ali o desejo do Sammy. Eles também bloquearam atributos de tratadores de eventos, aqueles atributos que começam com a palavra on, mesmo nessas tags que eles liberavam. Então, por exemplo, definir um script que seria executado quando você clica no elemento, usando o tratador onClick, por exemplo, não seria possível. A palavra JavaScript também era removida automaticamente, independente de onde ela fosse usada. E com isso eles conseguiam impedir a criação de links que tivessem o prefixo JavaScript dois pontos, que também causaria a execução de um JavaScript quando esse link fosse clicado. Mas o Sammy encontrou uma forma de contornar todas essas barreiras. Ele usou uma tag div, que era permitida, com um atributo style, que também era permitido. Esse atributo é usado pra definir o estilo desse elemento. Agora, olha isso aqui. Naquela época, os navegadores como o Internet Explorer e até algumas versões do Safari permitiam a execução de JavaScript de dentro de estilo CSS. Algo bastante bizarro e que já não rola mais há bastante tempo. Pra isso, ele só precisava usar aquele prefixo JavaScript dois pontos como parte de algum endereço de uma imagem que seria carregada, como por exemplo, no carregamento de uma imagem de background. Desse jeitinho aqui, ó. Mas pera que tem mais. Você lembra que eu falei que o MySpace removia a palavra JavaScript? Essa situação aqui tá usando essa palavra, né? Só que o Sammy notou que os navegadores ignoravam quando tinha uma quebra de linha no meio dessa palavra JavaScript. Então, por exemplo, deixando Java na linha de cima e script na linha de baixo, o navegador simplesmente ignorava essa quebra e tratava como se fosse a palavra JavaScript tudo junto. Enquanto pro filtro do MySpace, isso já não se tratava mais da palavra JavaScript, então ele não fazia qualquer remoção. Com essa solução toda, o Sammy conseguiu rodar scripts e JavaScript de escolha dele dentro do perfil dele. E tem em mãos a vulnerabilidade que a gente conhece por cross-site script. Mas olha, vale notar aqui que isso era em 2005, tá? O contexto era totalmente outro. Esse conceito de bug bounty, por exemplo, né? Das empresas que pagam recompensas por falhas reportadas por hackers, isso praticamente não era comentado, era pouquíssimo adotado. E essa relação hacker-empresa era bem diferente do que é hoje. O Sammy, então, decidiu explorar essa vulnerabilidade que ele descobriu. Uma decisão que, claro, teve suas consequências. Ele criou meio que um experimento com essa falha. Ele fez um script JavaScript pra rodar no perfil dele, que faria seus visitantes primeiro adicionar ele como amigo. Enviava ao perfil dele um pedido de amizade. Em seguida, esse script dele fazia essa vítima adicionar o nome dele na lista de heróis do perfil dela. E o mais importante, depois disso, essa vítima adicionava automaticamente esse script dele em seu próprio perfil. Deu pra pegar a ideia aqui? Vamos lá, o Sammy postou o código dele, malicioso, no perfil dele. Então, todo mundo que visitasse o perfil dele, automaticamente adicionaria ele como amigo, colocaria o nome dele como herói e replicaria esse script dele em seus próprios perfis. E aí, se outros usuários visitassem os perfis dessas vítimas iniciais, acontecia a mesma coisa. Elas adicionavam o Sammy como amigo, colocavam o nome dele como herói e também replicavam o script dele em seus perfis. Então, por conta desse efeito de se espalhar aí dessa forma, esse incidente ficou conhecido como MySpaceWARM. E o código do Sammy ficou conhecido como SammyWARM. O termo WARM vem da área de vírus e de malwares e é uma classificação que é dada aos vírus que não apenas infectam ali a vítima, mas também usam essa vítima pra conseguir se propagar, pra conseguir se espalhar pra novas vítimas. Eu vou deixar na descrição o link pro artigo do Sammy, onde tem o código final desse JavaScript que ele escreveu, que por sinal é esse mesmo que tá aparecendo aqui na tela. As maiores sacadas dessa exploração dele são essas que estão aqui no vídeo, mas se você quiser acompanhar mais de perto, linha a linha que ele escreveu, acessa o link aí na descrição e manda ver, beleza? Mas vamos seguindo aqui então. No dia 4 de outubro de 2005, o Sammy então levou a sua criação ao mundo, publicando esse script dele em seu próprio perfil, que olha só, tinha 73 amigos adicionados. Uma hora depois, ele recebe um pedido de amizade de uma amiga da namorada dele. Hum, sinal de que ela tava ali stalkeando o perfil dele, o que fez o navegador dela executar esse script do Sammy, e esse script rodando no navegador dela fez com que ela adicionasse o Sammy automaticamente. Sete horas depois, já eram 221 novos pedidos de amizade. Mais uma hora passou, e agora subiu pra 561 pedidos de amizade. E a essa altura, o Sammy comenta que ele já começou a receber mensagens de pessoas reclamando ali, bravas, sem saber como tinham virado amigos desse cara. Então, mais 3 horas se passam, e agora são 6373 pedidos de amizade. A coisa já meio que começou a fugir do controle, e várias mensagens surgiram aí, dizendo que já tinham reportado ele por hacking, falando que o Sammy tava hackeando os perfis, principalmente por conta da mensagem de que o Sammy era o herói deles, que era adicionado no perfil dessas vídeos. E o mais hilário é que essas pessoas que estavam reclamando, deletavam essa amizade com o Sammy, mas logo o script fazia elas adicionarem ele novamente. O script continuava os seus perfis. Com certeza elas ficaram bem da vida, né? Outras 5 horas se passam, e agora são mais de 917 mil pedidos de amizade. É surreal como tudo vai se multiplicando. O Sammy diz então que ele passou apenas a ficar apertando F5 ali, atualizando a página, e a cada atualização, o número crescia. Era quase 2 mil novos pedidos de amizade, cada vez que ele apertava F5. Essa print aqui ó, é real, é tirada, é postada pelo Sammy, no momento que ele tinha mais de 919 mil pedidos de amizade. Até que em alguns minutos depois, ele chegou a marca de 1 milhão de pedidos de amizade. Tudo isso em menos de 20 horas em execução, tendo começado em um perfil que só tinha 73 amigos. Cara, é muito surreal isso, né? E a essa altura imagina um mix de emoções que o Sammy tava vivendo, porque por um lado, era uma trollagem e tanto, né? Era épico. Era realmente uma situação hilária. Mas por outro, a coisa nitidamente saiu do controle, e as consequências podiam chegar a qualquer momento. Mas ele continuava nessa vibe de atualizar e ficar vendo o número subir. Só que alguns minutos depois, quando ele foi atualizar o perfil dele de novo, o perfil não tava mais carregando. E ele imaginou que isso era sinal de que a equipe do MySpace já tinha tomado a mais óbvia medida pra começar a combater o problema, que seria banir a conta dele. No entanto, quando ele clicou pra ver outro perfil ali do MySpace, ele percebeu que esse outro perfil também tava inacessível. E aí ele clicou pra voltar pra home do MySpace, e se deparou com a mensagem de que o site tava fora do ar pra uma manutenção. A maior rede social do momento tava fora do ar por conta da vulnerabilidade que ele explorou. A essa altura, ele chegou a cogitar pegar o carro dele e ir lá até o escritório do MySpace, oferecer ajuda, pedir desculpa e tudo mais. Mas pouco menos de três horas depois, o site voltou à normalidade, com o problema resolvido. Embora a frase, Sam is my hero, né? Samy é meu herói, ainda fizesse parte da lista de heróis de todos os perfis que foram afetados. Com tudo de volta à normalidade, o Samy já tava ali meio que esperando o processo chegar, ou pelo menos receber uma ligação ali bem tensa da equipe do MySpace, colocando ele na parede e tudo mais. Mas passaram vários dias e semanas e meses, e nada disso aconteceu. Simplesmente ele não tinha nenhuma novidade desse caso dele. Relacionado ao caso, a única coisa que rolou é que o novo perfil que ele tinha feito no MySpace foi banido. E grupos que os próprios usuários faziam pra comentar esse incidente também eram deletados. Na época, o Samy publicou uma página na internet contando toda essa história. Inclusive, a página segue no ar até hoje, e foi com base nela que eu tô trazendo esses detalhes aqui pra vocês. E o mais engraçado, né, é que nessa publicação dele, ele falava em tom de brincadeira ali, por favor, não me processem. Mas esse pedido do Samy não foi ouvido, não. Por seis meses, absolutamente nada aconteceu na vida do Samy. Nem processo, nem ligação do MySpace, nada. Até que um belo dia, ele comprou um novo carro. E quando ele foi pra sua garagem pra sair com esse carro, encontrou uns caras ali, mal encarados, de terno, esperando ele na porta. Esses caras eram agentes do serviço secreto americano. Eles se identificaram ali pro Samy, mostraram o mandado de busca e apreensão, e armados, eles entraram na casa do Samy e reviraram tudo. Eles pegaram todos os equipamentos eletrônicos dele. Pouco tempo depois, o advogado do Samy chamou ele pra dar a notícia de que o melhor a fazer ali seria ele aceitar um acordo em que ele teria que pagar uma multa entre 15 e 20 mil dólares e prestar serviços comunitários. Só assim ele não ia parar atrás das grades. Ah, e um detalhe importante desse acordo, ele só ia poder ter um computador e ele não ia poder se conectar à internet. Tudo isso por três anos. O Samy não tinha muita escolha e ele topou esse acordo, e ele ficou esse tempo todo distante de tecnologias conectadas. Durante esse período, ele ia todo sábado, às 5 da manhã, recolher lixo das margens das rodovias pelo serviço comunitário que ele tinha que fazer. Mas pra nossa sorte, tendo passado esse tempo, ele voltou à internet. Hoje, o Samy é um baita hacker focado no campo de hardware. Ele é ético e é um super profissional, que por sinal também tem um baita dom da comunicação. É muito massa ver as palestras dele e as participações dele na mídia, e até aqui no YouTube ele já teve um canal onde ele postava os estudos dele. De fato, ter explorado essa vulnerabilidade tá longe de ser a melhor escolha a se fazer. Mas dando um desconto a isso, cá entre nós, ele tem uma história e tanto pra contar. Isso aqui é praticamente um roteiro de filme, né? Sobre o MySpace, o site continua no ar, mas a relevância não chega nem perto a ser a que foi lá no passado, em 2005 e 2006. O Facebook acabou dominando as redes sociais e o MySpace ficou pra trás. O site já mudou de dono, já mudou de estratégia, mas eles não conseguiram emplacar nada de novo. Aliás, pra piorar, vale comentar que em 2018, o MySpace acidentalmente perdeu 50 milhões de músicas e potencialmente milhões de fotos e vídeos da rede social durante um processo de migração de servidores. Tá vendo aí, ó? Eles não precisam nem de hacker trolando a rede pra fazer umas cagadas de tecnologia, hein? Os caras mostraram que conseguem fazer problemas maiores sozinhos, né? Brinks! Mas é isso, eu espero que você tenha curtido essa história e esses insights aqui de hoje. Não esquece de deixar aquele like no vídeo pra fortalecer. E se você não é inscrito no canal, já corre pra se inscrever, vem dar essa força, vem fazer parte da nossa família. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal, sendo inscrito, tamo junto. Isso realmente ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui, então muito obrigado mesmo. Também cola aqui nos comentários pra me contar tudo que você achou sobre esse caso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha curtido. E a gente se vê numa próxima, hein? Até lá!